Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó docer da terra, mais ou menos. Filó, eu quero saber como anda a saúde do meu fígado. Olha só, eu vou te dar cinco sinais de alerta que você deve prestar muito atenção. Porque um fígado doente pode te prejudicar bastante e tem muitas pessoas que o corpo já está dando sinais aí, mas as pessoas não sabem, não se atentam para isso. Mas hoje eu vou te dar umas dicas que se você estiver sentindo tudo isso que eu vou te dizer, procure o seu médico de confiança, que é muito, é extremamente importante a saúde do nosso fígado estar em dia. Então enche de like, se inscreva no canal, não se apavore. Já se inscreva, ative o sininho. Quando ativar o sininho, clique em todas as notificações para que o YouTube te mande os meus vídeos todos os dias. Olha só, você não precisa ficar apavorado, mas passar da agora para frente a observar como anda o funcionamento do seu corpo, se ele anda dando sinais e você não tem percebido. Olha só, você tem muita queimação? Come qualquer coisa que você come te dá muita queimação? Você tem refluxo constantemente? Olha só, é um sinalzinho que o corpo está te dando, é uma alerta. O seu fígado pode estar pedindo socorro e você não está percebendo. É importante você procurar um médico. Olha só, você tem alterações na cor do seu xixi? Ou aquele xixi anda bem amarelado, bem amarelado e com cheiro bem forte. E o seu cocô também tem mudado de cor e com cheiro muito forte? É uma alerta também. Fique ligadinho porque você pode estar com algum problema aí no seu fígado. É preciso consultar o seu médico de confiança. Quando a gente faz xixi, que a água fica assim, bem transparentinha e só um pouquinho amareladinha, mas assim, bem clarinho, a água fica quase branca, é porque está ó, tudo ok com a sua saúde. Então preste atenção, porque o corpo dá sinais que às vezes a gente não percebe. Você é aquela pessoa que você tem diarreia frequentemente? Sem explicação, você come qualquer coisa, pode ser uma coisa muito sólida ou muito líquida e você tem diarreia, pode ser um sinal que o teu fígado está te dando. Você tem um inchaço constante? Você retém muito líquido? Você vive sempre inchada, sempre muito indisposta? Você precisa se atentar, procurar um médico da sua confiança, porque o teu fígado está te dando aí, o seu corpo está te dando sinais de que seu fígado não anda bem, de que a saúde do seu fígado não anda bem e você não anda se atentando. Você faz de tudo e anda sempre com a pele muito feia? Com a pele amarelada? Hummm, o seu fígado anda dando sinal e você não está vendo. Você anda com falta de apetite constantemente? É um sinal de alerta. Você tem mau hálito, você faz de tudo, escova, escova os dentes, faz isso, faz aquilo e não tem jeito? É um sinal de alerta. O teu fígado pode estar mandando aí um sinalzinho de que ele não anda bem. Procurar um médico de confiança é primordial, é ser, como se diz, é, 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 é... A gente tem que procurar um médico, o teu corpo está dando sinais, está dando sinais de alerta e você está falando, ah, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para não sei o que. Filó, o que causa tudo isso? Olha só, a gente intoxica o nosso organismo, né? E o fígado também é intoxicado. A má alimentação só traz inúmeras doenças. A gente, com o corpo intoxicado, o corpo doente, ele começa a desenvolver inúmeras doenças. Por que é importante a sua visita ao seu médico de confiança? Porque ele irá te pedir vários exames, você vai fazer essa bateria de exames e através disso será descoberto tudo o que você tem. Então, o seu corpo, se ele te dá algum sinal, fique bem atento, porque vale a pena a gente, como se diz, correr antes, socorrer, para depois não precisar de remediar lá na frente e às vezes nem vai ter como remediar. O trem já pode estar aí, como se diz, para lá de grave e aí não tem como. Então, se você visita o seu médico, você trabalha com a prevenção. Então, é melhor, como o antigo dizia, melhor prevenir do que remediar. Não sabia disso? Anda sentindo alguma dessas coisas e não se atentou para nada disso? Procure o seu médico de confiança. Filózinho está aqui, ó, para regalar o seu olho e te despertar em você ter mais interesse de cuidar da sua saúde. Gostou do vídeo? Espero ter ajudado. Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, e vem fazer parte dessa família feliz, porque, olha, esse canal foi feito com muito carinho para você. Compartilhe agora no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Corre lá no Instagram, agora que está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial e só está faltando você. Estarei te esperando com braços abertos também no meu Instagram e em todas as minhas redes sociais. O cheiro bem gostoso da filó. De olho no fígado, hein? De olho na saúde. Bye!